Um pouco da história para vocês. A nossa quadrilha tem origem nos bailes franceses no século 18, que por sua vez veio de uma dança inglesa. Essa tradição camponesa foi trazida para o Brasil pelos portugueses. Por aqui a festividade se espalhou bastante e hoje é em todos os estados, cada um à sua maneira. Daí para frente mudou muito a quadrilha. As festas se tornaram diferentes, com vestimentos diferentes e com músicas diferentes. Eis aí um pouco da nossa quadrilha, professora Naíba Ladari, situada em Araruama, região dos lagos, com a participação da aluna Tayane. Abertura 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 Música 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 Música